Aplausos 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 없고 Aplausos 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 E eu podia tentar te encontrar. Mas o vento forte que me afastou, te levou, te escondeu longe demais. A chuva que esse vento traz, faz com que me lembre mais. Ai, de todos os sonhos que a gente sonhou, planejou demais, demais. E cada vento que sobrar, pode te fazer voltar. Ai, de todos os sonhos que me afastou, me afastou demais, me afastou demais. Me afastou demais, me afastou demais. Amém. Amém.